Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso Eurocomics, o canal do YouTube que traz o melhor do melhor do universo dos quadrinhos europeus e temas relacionados para você. E hoje o Eurocomics está no clima de viagem e vai fazer uma verdadeira conexão entre búzios no litoral do Rio de Janeiro, Buenos Aires e Paris, em busca de colecionáveis de Tintin, de Becassine e de Benoit Rizefer. E em cada um desses lugares o Eurocomics vai mostrar para você aí livrarias que vendem o fino do fino da BD. BD? Sim, banda desenhada. É como os franceses, belgas e suíços chamam as suas histórias em quadrinhos. E a gente começa com a armação dos búzios, ou apenas búzios, que é o município praeiro do Rio de Janeiro, na região dos lagos, vizinho a Cabo Frio. E búzios recebeu a visita da atriz francesa Brigitte Bardot em 1964, num momento em que a já famosa artista queria ficar longe dos paparazzi europeus e escolheu o lugar como destino. Ela chegou em pleno verão, no mês de janeiro, passou quatro meses, voltou uma segunda vez e acabou sendo responsável pela fama internacional que búzios teria no circuito mundial de turismo. Em agradecimento, foi erguida uma estátua de Brigitte Bardot, que virou ícone turístico de armação dos búzios, onde todos, inclusive o Eurocomics, querem tirar fotos. Ela fica de frente pro mar na orla que também ganhou seu nome, Orla Bardot. Por isso, o nome Bardot tá em toda parte, dá só uma olhada. E andando pela tradicional Rua das Pedras, chegamos a uma transversal em que fica a Livraria Canto da Tartaruga, localizada na Rua das Pedras 4, Loja 4, Travessa Renata Deschamps, onde achamos enormes bonecos de Tintin e Milu, além de colecionáveis do Herói Belga e de Becassine. Essa aqui, uma personagem de HQs da França, que foi publicada pela primeira vez em 1905, considerada a primeira protagonista feminina das histórias em quadrinhos e uma das influências gráficas para a Hergé criar Tintin. Sua primeira história foi escrita por Jacqueline Rivière e desenhada por Joseph Pinchon. Becassine é uma jovem da Bretanha, que usa traje típico, esse vestido verde aí com rendas, né, toca na cabeça e tá mancos. E como você pode ver, ela é geralmente representada com uma boca minúscula ou sem boca. E como você pode ver, ela é geralmente representada com uma boca minúscula ou sem boca. É uma maravilha, né, você chegar numa livraria dessa, em Búzios, você encontra, por exemplo, aqui toda a coleção do Tintin, da Companhia das Letras, mas temos também, olha, vários asteriques. É uma maravilha, recomendo essa livraria, viu, gente? Enquanto a gente estava em Búzios, uma outra parte da equipe foi para Buenos Aires, na Argentina, e aproveitou para ir a duas filiais da incrível loja La Revisteria. Pois é, como a La Revisteria, da Corientes, a menorzinha, já tinha recebido a visita do canal em 2012, vai rolar aqui um flashback. Vamos ver como é que foi? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Na época, como você viu aí pelo vídeo, tinha muitos quadrinhos europeus por lá. E agora, em julho de 2019, o Eurocômics volta à pequena La Revisteria da Corientes. E aí 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 E como a gente estava buscando uma HQ europeia específica, fomos aconselhados a procurá-la na filial Florida da Lara Bisteria, que é bem maior, inclusive, com dois andares. E aqui está o que estávamos procurando, é este Benoit Briseferra, que o vendedor não demorou a encontrar. Trata-se do volume 3 de uma série de integrais da espanhola Dolmen Editorial, trazendo as histórias El Circo Bodone e Lady Dolfina. Na primeira aventura, Benito ajuda uma trupe de circo endividada e que não faz sucesso a sair do buraco. Na segunda, reencontra a dona Olfina, uma senhorinha que acaba virando chefe de uma organização criminosa. Só para lembrar, seu criador Peiô também é o pai dos estrufes, ou os smurfs. E antes de comentar sobre o personagem, é preciso dizer que o grande barato é que nas lojas de quadrinhos de Buenos Aires, a gente acha muito material importado da Espanha, muito legal, impressionante. Mas voltando aqui ao nosso Benoit Briseferra, aqui no Brasil, além deste espanhol, que já entrou para a coleção, claro, né? A gente tem também estes três americanos do personagem e um álbum em francês. O primeiro, justamente o primeiro, os Táxis Vermelhos. E quem é o Benoit Briseferra? Briseferra é também conhecido por Kim Quebra-Nós, em Portugal, Benny Breakeron, nos Estados Unidos, e Benito Sanson, na Espanha. O herói surgiu em 1960, estreando nas páginas do jornal Espiru. Para desenvolver a série, que teve seu ritmo atrapalhado apenas pelo sucesso dos smurfs, Benoit contou com a ajuda, entre outros, de François Valterie, de Natasha, de Goss, que também trabalhou no Gilles Jourdan. Inclusive, esta HQ, achada na Lara e Bisteria, tem desenhos de Valterie. Will e Thierry Cullifort, filho de Benoit, também participaram da saga. Ao todo, Briseferra já teve 14 histórias publicadas. A mais recente foi editada em 2015, com arte de Pascal Garret. Benoit é um garoto que tem uma força extraordinária. O seu poder só desaparece quando ele fica gripado. Se tudo estiver normal e o moleque não estiver resfriado, ele pode arrancar árvores pela raiz, abrir cofres com as mãos e dar enormes saltos que fazem com que pareça estar voando, entre outros feitos. Junto com seu amigo Júlio, um motorista de táxi, vive incríveis aventuras. O herói ainda ganhou um filme de Manuel Pradal, Os Táxis Vermelhos, lançado em 2014. O longa foi rodado em Portugal. Gostou, mas a gente quer mais, Benoit Briseferra. Então vamos voltar ao ano de 2015, quando a equipe do Eurocomics visitou Paris e a livraria Le Écoute. E bem aqui em Montparnasse nós estamos numa livraria que se chama Le Écoute, O Olho Escuta. Este nome foi tirado de um livro de Paul Claudel. Vejam só, e veio parar aqui, né? Dando nome a esta maravilhosa livraria que a gente vai visitar agora. E nessa livraria maravilhosa que a gente tem aqui, pertinho da Torre de Montparnasse, da Torre de Montparnasse em Paris, a gente encontra muitas coisas legais. Ela não é necessariamente uma livraria de quadrinhos. Esta livraria tem vários segmentos, né? Literários, muitos livros. E aqui, justamente aqui embaixo, nós temos, por exemplo, aqui displays da banda desenhada. Tem coisas aqui de Black Sad. Nós temos também ali displays do Tantan, do Asterix, do Alix. Ó, coisa que eu achei super interessante foram esses álbuns aqui de Benoit Briseferra. Benoit Briseferra, que é uma série desconhecida no Brasil aqui. Ela é super conhecida. E, inclusive, uma novidade. Eu não sabia que, em sua nova versão, ele incluía também imagens do filme que foi feito. Lui, c'est Jules Duciflarra, o chauffeur de taxi. C'est o melhor amigo de Benoit Briseferra, o héroe de nossa história. Benoit é um pequeno garçom, como todos os pequenos garçom de seu âge, a indiferença près. Eu sou forte. Muito, muito forte. Então é isso. Espero que você tenha gostado deste episódio do Eurocomics, pelo mundo, aliás, em que a gente foi a Búzios em busca de colecionáveis de Tintin, de Becacine. Em Buenos Aires, encontramos um álbum muito legal do Benoit Briseferra, contamos a sua história. E também fomos a Paris, ainda falando de Benoit Briseferra. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.